Muitos pais confundem professor de apoio com sala-recurso. Vamos esclarecer aqui rapidinho. O professor de apoio, ele vai facilitar a aprendizagem do aluno. Então, ele vai ouvir do professor o que é a matéria, vai falar para o aluno numa linguagem mais simples e vai facilitar a aprendizagem dele. Aí, o professor, né, o pai fala assim, ah, meu filho já tem professor de apoio, não precisa de sala-recurso, precisa de sala-recurso, porque a sala-recurso não é um reforço escolar. A sala-recurso é o momento em que o professor vai trabalhar as habilidades com os alunos que não são trabalhadas em sala de aula porque não dá tempo. Percepção, coordenação motora, atenção, lateralidade, vai fazer com que a socialização dele, vai trabalhar as habilidades que aquele aluno necessita de acordo com a necessidade que ele tem. Então, se o aluno não frequenta a sala-recurso, ele não pode nem ter professor de apoio.